Deolane Bezerra. Assumi namoro com Luiz Baty. A firma tiktoker, Deolane Bezerra ficou, conhecida nacionalmente após. Após a morte do marido, o MC Kevin, de lá para cá a advogada tem aparecido, em diversas mídias dando entrevista, e falando do relacionamento que tinha com Kevin. Deolane Bezerra, recebeu muitas críticas por partes dos internautas, e até dos familiares do MC Kevin, muitos diziam que a advogada, estava surfando na fama do então falecido marido. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, fala sobre perdão à ex-mulher do funkeiro. A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, abriu o jogo em entrevista ao canal. Caso o MC Kevin volta à tona, viúva Deolane acredita na suposta tentativa de homicídio. Hoje, 01 de agosto, o Tecnonoticias traz uma notícia inacreditável. O caso do MC Kevin. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, compara Lula a Jesus Cristo. Por essa acho que você não esperava, hein? Hoje, 31 de julho, nós do Tecnonoticias. Um tiktoker, afirmou em um vídeo. Urtuk Deolane Bezerra, teria assumido um namoro com Luiz Bat. Jornalista da Rede Record, vale ressaltar que a advogada, já havia visitado o apresentador da Rede Record em seu apartamento.